E quem entra comigo aqui da passarela, a Regina Pramalvi, dá um look na Regina! A Regina que tá só sorrisos, porque na temporada a filha brilhou, direto lá do Palacete. Que lindo aqui no lugar! Lindo, né? Lindo, muito especial, né? Não é o nome do Palacete? É da família Leal. Isso mesmo. Ah, o que você achou da coleção? Ah, eu amei. Da sacada? Eu amei, amei a coleção da sacada. Eu acho que tinha tudo a ver, quer dizer, captou um pouco do espírito da marca, mas com um toque todo dela e conseguiu dar uma sofisticada grande, que eu acho muito bacana, conservando o espírito da marca, que eu acho uma coisa muito boa. A Regina, como eu falei, é psicóloga e muito trabalho, Regina? Muito trabalho. Tem passagens para o Porto Alegre, você diz que às vezes vai ao sul, né? Boa, boa. Às vezes tem colegas lá, a gente passa por lá. As pessoas hoje são muito ansiosas, né? Então tem bastante trabalho para psicóloga. Realmente, né? E não tem como não ser ansioso, porque trânsito por tudo que é lado, presta de chegar, enfim, uma série de coisas que gera tudo isso. Com certeza. Regina Abramovna, obrigado, Regina. Nada, só.